Eu acho que é teu. Eu vou ver. Eu acho que é dela. Vamos, nossa. Vamos. É assim que a cor, né? É. Assim, ó, assim. Não tá doendo não, tá? Assim, ó. Eu tô fazendo isso. O pezinho dela, embaixo do pé. É. A minha cosquinha. Aí irrita. Não irrita a gente.